Música Nós recebemos e incorporamos ao nosso relatório várias propostas que chegaram através da E-Democracia. Portanto, o E-Democracia foi também um canal para o recebimento de sugestões que foram aproveitadas na mudança do texto e que levou ao texto final, que nós aprovamos aqui na Câmara, do Marco Civil da Internet. Música